Cinco músicas extremamente racistas que talvez você não conheça, mas se conhece, provavelmente já cantou muito. A primeira, e talvez a mais bizarra delas, é de um sambista paulistano chamado Germano Matias. O nome da música é Minha Negra na Janela, que é uma mistura de racismo com misoginia. Digo isso porque na letra o Germano canta o seguinte Minha negra na janela disse que tá tirando linha, eta nega tu é feia que parece macaquinha. Olhei pra ela e disse vai já pra cozinha, dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. E o pior de tudo é que o Gilberto Gil regravou essa música do Germano Matias sem tirar nem pôr em um disco dele chamado Realce e depois a galera não entende o porquê que ele clareou a família inteira. Outra música extremamente racista e muito problemática é a música do conhecido Arlindo Cruz chamada Negra no Morro. E é outra letra que mistura racismo com misoginia, porque além de falar mal das características de uma mulher negra meio que coloca ela à venda por um valor muito baixo por ela ser supostamente feia. Olha lá a letra, quem quer comprar uma negra lá no morro, ela tem pescoço de ganso e cara de cachorro, quanto você paga? Eu te dou 5 mil réis, mas 5 mil réis é pouco. Tem outro que dá 10, 10 mil réis também. Me dá 20 mangos e leva nega. Talvez uma letra de música não tenha sido tão chiclete quanto a letra da música Fricote do Luiz Caldas. Pensando também o quanto de meninas negras, de meninas pretas que não foram zoadas muito em função dessa música. Falo isso porque olha lá a letra, ó, nega do cabelo duro que não gosta de pentear, quando passa na baixa do tubo o negão começa a gritar É, pega ela aí, pega pra quê? Pra passar batom que cor, cor de violeta na boca e na bochecha. Martini Balbo fez uma marchinha de carnaval antiga, mas que é muito popular e é extremamente racista e que foi muito naturalizada também. Olha lá a letra, ó, teu cabelo não nega mulata porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero ser o amor. Por fim, uma música que surgiu de um meme, né, do tal de Pranchana Jack, mas um meme de extremamente mau gosto e racista. A letra lá, ó, só acha que sua cara pegou fogo depois de todos apagaram na paulada. O nega do sovaco cabeludo vem em mim, vem que eu já quero dar no couro. O nega do sovaco cabeludo vem em mim que a gente não perdeu nem cachorro. Temos que pensar o quanto essas músicas ajudaram a naturalizar violências raciais e de gênero contra mulheres negras. E é bom a gente lembrar também que elas são as maiores vítimas de crime de ódio na internet.